Foi um espetáculo absolutamente sensacional. Bom, em relação às vitórias consecutivas, elas são resultado de um elenco que subiu a qualidade técnica brutalmente ao longo do ano, né? Quando se junta essa qualidade de jogadores, acho também que o trabalho do Ramon e do Emiliano conseguiu dar ofensivamente ao Corinthians, apesar de nas Copas não ter tido o mesmo resultado, a sequência de jogos e acho que essa formação nesse 4-3-1-2 do Corinthians deu ao time muitas aproximações entre esses jogadores de qualidade, muitas tabelas, muitas combinações, muita movimentação, muito difícil para marcar. Ofensivamente, um time agradabilíssimo de ver jogar. E a qualidade individual é muito alta, então você tem quase sempre se encontrando em campo, e se juntando para jogar perto do gol adversário, jogadores de muita qualidade, jogadores como o Carrilho, como o Garro, como o Memphis. E o Yuri está numa fase também espetacular. A segunda metade de temporada dele é absolutamente impressionante. Ele contribui com gol, ele contribui com assistência. Além disso, a sequência de vitórias foi fazendo o time ficar muito confiante também, né? Você vê que os jogadores entram em campo, cabeça erguida, comando do jogo o tempo todo, agredindo o adversário. Agora, o Corinthians está muito perto de garantir a sua vaga na fase inicial da Libertadores, numa reação que tem a ver com a qualidade técnica que se juntou no elenco. Agora, também não dá para a gente fingir que não aconteceu, que essas contratações todas são resultado de sempre. É bom frisar, para não parecer que a gente está aqui apenas observando o que está dentro do campo. É também resultado de um Brasil que não tem a questão, não tem fair play financeiro, não tem regras que impeçam o descontrole orçamentário de um clube que tem dificuldades enormes de cumprir obrigações, inclusive com um clube de onde tirou os jogadores, de onde contratou alguns jogadores que estão no elenco, e continua contratando, contratando, contratando. Enfim, o que tem em campo hoje é um belíssimo time de futebol. Isso explica o Corinthians estar na Libertadores. E está gostoso de se ver jogar esse Corinthians. Alex, futebol é caixinha de fazer louco, né? Porque a gente conversava aqui ao longo da temporada, e a gente sempre muito respeitovamente falava sobre a fase do Iroberto, as coisas não estavam acontecendo para ele, o clube não estava ajudando, o time não estava ajudando, mas ele também não estava se ajudando, o momento era muito difícil, ele não conseguia acertar nada, ele dominava a bola errada, a bola batia na canela, ele perdia gols incríveis, e quem diria, e ele, de uma maneira muito desrespeitosa, virou motivo de chacota para muita gente, até parte da torcida, tirando muito sarro do momento do Iroberto, quem diria que, meses depois, esse mesmo jogador chegaria a 30 gols na temporada, se tornaria o artilheiro do Brasil no ano, se igualou ao Pedro nesse momento, que já há bastante tempo está machucado, e tem sido fundamental, saiu de novo ovacionado pelo povo na Neoquímica Arena, Alex. Coisas que só o futebol explica. Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Cara, essa redenção, vamos dizer, essa volta por cima, que o Yuri deu, e entre nós aqui, que a gente pode falar, e a gente, graças a Deus, acho que a gente nunca passou, ou rara, às vezes, a gente passa do limite aqui, de alguma maneira, porque a gente procura manter o respeito. Mas a gente até falava com um jogador tão bom quanto o Yuri, e passava por um momento tão ruim, tão difícil. E a falta de confiança, ela transforma realmente o atleta. Do mesmo jeito que, quando você está super confiante, ele também te transforma para bom, ele acaba te modelando. E aquele era um momento difícil do clube, do elenco, que o Corinthians não vem tendo um ano fácil sobre essa questão política e tudo, né? Depois desses 16 anos, é o presidente que assume agora, é tanta coisa, enfim, né? E até nesse momento difícil, onde ele tinha dificuldade, sim, de dominar a bola, e tudo que acontecia era errado. Os gols ainda que saíam, tinha muito dele. Os poucos gols que saíam. E o Corinthians, naturalmente, não conseguia. Era um time com alguns jogadores, tinha totalmente diferente de agora, né? Então, não dá nem para se comparar. E, ao mesmo tempo, cara, essa redenção, ela seguiu vindo de uma maneira lógica, a partir do momento que chegaram os... Ou que foram chegando esses novos jogadores, porque ele não está com 30 gols à toa, né? Então, ele realmente é esse cara dessa expectativa. E não à toa, o Corinthians acabou trazendo o Pedro Raul para essa condição. Só que a chegada daí do Ramon com outros atletas chegando, o Ramon teve essa ideia, que também é muito legal de você ver um formato, que sempre foi muito utilizado no futebol, esse losango no meio. Ele começou, com os jogadores que chegaram, começou a fazer dar certo, né, Mansur? Se for ver. Então, isso com esses dois atacantes, que primeiro começou com o Romero, que é um cara que a gente não pode deixar de falar nesse Corinthians, desde antes até agora, que segue com um nível de participação efetiva absurdamente, assim, positiva. Para a festa, hein, Itaqueca? Está tendo uma sinergia, que tudo começou também com esse torcedor. Eu acho que tem algo assim. Às vezes, a gente não tem a pretensão nenhuma de falar algo do torcedor, da maneira de torcer. Mas naquele momento difícil, a gente lembra que... O fiel torcedor, ele falou, poxa, e nós vamos abraçar. Estádio sempre lotado. Sempre 40 mil para cima. Sempre depois do jogo, nunca ao longo da partida, né? Sempre no grande apoio. Então, isso também acaba fazendo muita diferença. E agora, essa sinergia acaba acontecendo. E a gente vê um jogo do Corinthians hoje, ele muito legal, leve, com ocupação de espaço boa, o tratamento com bola bom, enfim. Mas voltando no Iuripa Terminal, é muito legal você ver essa redenção, porque o campo, ele pode trazer isso. E o Corinthians nunca desistiu dele, né? E ele nunca desistiu também de trabalhar. Porque às vezes tem jogador que para de trabalhar. E outra coisa, às vezes o jogador, quando passa por uma má fase, ele quer responder mal para jornalista, ele quer não dar entrevistas, ele às vezes se volta contra os críticos naquele momento. Tentar encontrar um culpado. O Yuri jamais fez isso. O Yuri sempre deu entrevistas. O Yuri sempre foi extremamente educado. educado com todo mundo. Sempre muito ponderado nas palavras. Ele mostrava claramente o que ele estava sentindo com a fase difícil. As coisas não estão acontecendo. Ele admitia que as coisas não vinham acontecendo. E hoje, a gente viu ele se emocionar na entrevista, no intervalo. No intervalo do jogo, isso. Acho que a Denise, que estava entrevistando, nossa repórter lá em Itaquera, ele se emocionando quando a fase é muito boa. Ele agradecendo, obrigado pelos que apoiaram e tal. A vocês, uma gentileza absurda. Ele deve ter convivido com uma pressão enorme, porque o esforço que foi feito para a contratação dele, diante de todo o panorama financeiro do Corinthians, uma operação grande para trazer, envolvendo muitos jogadores, para conseguir concretizar a compra dele, depois do período que ele ficou cedido ao Corinthians, certamente isso contribuiu também para gerar uma pressão grande, porque era uma aposta enorme. A pressão do atleta para com ele mesmo é maior, mas virou naturalmente uma onda muito pesada. Se for ver o início ou o reinício dele, o Antônio Oliveira conseguiu trazer ele de volta, lembra? Porque ele já tinha trabalhado com ele no Santos, enfim, eles se deram super bem. E ali começou a vir algo que depois o time foi melhorando e ele só veio realmente melhorando. Agora, acho que o sistema em que o Corinthians termina jogando, aliás, inclusive a gente falou há muito tempo, sobre a questão de dificuldade de defender o lado, o Corinthians hoje defendeu a frente da área bem, né? Sim. Mas vale dizer também da fragilidade do Bahia. Acho que esse é um outro assunto. A gente vai falar ao longo do programa, deixa eu só ouvir o Canu, zagueiro do Bahia, além do Depay, que também fez um grande jogo, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre ele. Os dois deram entrevista agora lá em Itaquerra, a gente mostra para vocês. Felizmente a gente não conseguiu fazer o gol que era necessário no início do jogo, quando a gente começou bem. Mas agora descansar, a gente tem uma... uma decisão para cumprir o nosso objetivo que a gente traçou durante a temporada. No domingo, infelizmente vai ter que ser como foi no ano passado, na última rodada, mas felizmente que é diante do nosso torcedor. E como a gente foi no ano passado, a gente espera poder concretizar, se acionar da vaga na Libertadores aí, que é o que a gente almejou durante a temporada. Manfius, você está celebrando aqui os fãs, todos os fãs te apoiam, todos os fãs no campo, e hoje você quase ganhou o hat-trick. Então, dois importantes gols, e como é o nosso momento, o seu momento? Ah, hoje foi um jogo importante para nós, porque nós estávamos competindo para a posição. e nós começamos... e nós começamos... ok, mas depois do gol, nós começamos a ter mais grip no jogo. Dei meu lado, eu estou muito feliz com os dois gols. Eu estava procurando o terceiro, claro, é muito tempo que eu ganhei, mas não chegou. Mas... eu acho que como equipe, nós desenvolvemos, nós sentimos confiança, especialmente nos jogos de casa, você vê que... nós não vamos panicar. E hoje, a equipe foi muito solid, como a defensa, André, Gustavo, eles foram muito solidos, e isso dá confiança também para os jogadores no meio do campo e para os atletas. Eu acho que nós... nós ainda podemos melhorar, eu ainda posso melhorar. Eu tenho muito mais a oferecer para esse clube e esse time. Mas vamos ver. Hoje foi uma noite mágica, mas nós temos mais para ir. E... eu estou feliz com a noite. Obrigado, Memphis. Paulo, eu perguntei para ele sobre essa fase, né? Como é que foi esse jogo do Corinthians, que ele quase fez um head-trick. Ele falou que está muito feliz e foi um jogo muito difícil, até porque eles estavam disputando posições com o Bahia, mas está muito feliz por todo o suporte, por toda a equipe, por todo o trabalho. E é claro que ele queria ter marcado um head-trick, porque faz muito tempo, o Lossetti, o próprio Lossetti falou que desde 2021 ele não faz um head-trick, mas está aí o Memphis Depay numa noite mágica, como ele mesmo falou. É, e ele ainda disse ali que em casa o time não entra em pânico, né? Mesmo quando as coisas não começam, ele falou, a gente começou ali, ok, mais ou menos, né? E depois do primeiro gol, foi tomando controle, pegando as rédeas da partida. E o Corinthians realmente está muito forte em casa, né? Ganhou de um concorrente direto na disputa. A gente vai falar também sobre a classificação do Corinthians nesse momento, que o...